Tô querendo sentir o teu beijo Daquele bem caprichado Que não dá vontade de largar da boca Aquele bem demorado Eu sei que cê tem medo de sofrer e eu também Por isso que a gente não se envolve com ninguém Eu não sou de me apaixonar, o que tá acontecendo? Meu coração tá te querendo É que a gente combina, mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus pros esqueminha Troca a cerveja por somente É verdade esse É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete